Será liberado hoje um trecho da duplicação da BR-101 na Bahia. O presidente Jair Bolsonaro vai ao estado para inaugurar a obra. No total foram entregues mais de 180 quilômetros de novas pistas na Bahia este ano. Ao todo serão entregues 22 quilômetros de pistas duplicadas referentes aos trechos 1, 2 e 4 do empreendimento. O trecho da BR-101 que será inaugurado hoje liga os municípios baianos de Feira de Santana e Esplanada. Com mais essa entrega, os motoristas passam a contar com 58 quilômetros de pistas duplicadas que também incrementam uma região com grandes indústrias como cervejarias e plantações de eucalipto para a indústria de celulose e carvão vegetal. A BR-101 é um dos principais corredores rodoviários do Brasil. Ela atravessa 12 estados e corta o país de norte a sul. Por aqui, passam mais de 12 mil veículos por dia, sendo 60% deles relacionados ao transporte de carga.